O programa Universidade para Todos, que oferece bolsas em universidades particulares, ultrapassou a marca de um milhão de candidatos neste segundo dia de inscrições. Os interessados em concorrer a uma das cerca de 203 mil bolsas precisam ter alcançado o mínimo de 450 pontos no Enem e não ter zerado a redação, além de atender aos requisitos de renda. As inscrições vão até a próxima sexta-feira no site do ProUni.